Olá, meus alunos, olá, minhas alunas, meus afastados, minhas afastadas de Deus. Sejam muito bem-vindos de volta no nosso curso de Direito Previdenciário comigo, o professor Guilherme Biazotto. E para finalizarmos sobre a legislação previdenciária, agora nessa parte 3, vamos analisar os dois últimos pontos, a interpretação e a integração das normas previdenciárias. Então vamos lá, olha aqui, canetinha na mão, para ponto 8. A gente coloca aqui, olha, interpretação. Interpretação. Meus amores, interpretar nada mais é do que buscar um sentido da norma. É buscar um sentido naquilo que você está lendo. Tanto é que o índice de analfabetismo no Brasil, com relação aos jovens, é quase zero. Então o jovem brasileiro, o estudante brasileiro, sabe ler, mas ele não sabe interpretar, ele não consegue tirar um sentido daquilo que ele está lendo. Então interpretar isso é buscar um sentido naquilo que você está lendo. E existem várias formas de se interpretar. O que vocês precisam saber e entender é que não existe a forma correta ou a forma incorreta. Não existe uma forma certa ou errada. Não existe isso. Existe a interpretação mais condizente para aquela situação. Então, geralmente, os operadores do direito, que é o meu caso, por exemplo, eu utilizo todos os métodos de interpretação, todas as formas de interpretação. Aí, o que aqui se encaixa melhor aos interesses do meu cliente, por exemplo, é essa que eu vou utilizar. Mas os métodos de interpretação que eu for colocar aqui, coloque isso na tua cabeça. Não existe o certo nem o errado. Existe o método mais condizente com aquela determinada situação. Então a gente coloca aqui, interpretação. Aí, primeira forma de interpretação. A interpretação gramatical. Gramatical. Ou também conhecida como interpretação literal. Ou seja, a pessoa, o intérprete, o aplicador, o operador do direito, ele vai analisar o significado da língua portuguesa, o significado gramatical daquela palavra. Um exemplo prático. O artigo 115 do Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069 de 90, diz que uma das medidas sócio-educativas aplicáveis ao adolescente é a advertência. Aí o artigo vai dizer o que é advertência, né? É uma admoestação verbal reduzida a termo e assinada pelo adolescente. Bom, é verbal, você fala. Reduzida a termo, colocar no papel. E ele assina. Mas o que é admoestação? Admoestação vem do verbo admoestar, que significa repreender. Ou seja, dar expor. Aí quando você vai até o dicionário da língua portuguesa e descobre o significado daquela palavra, você entende o que a norma está dizendo e consegue aplicá-la. Ah, então advertir o adolescente nada mais é do que chamar a atenção dele, repreender ele verbalmente, colocar a repreensão no papel, a advertência no papel e ele assina. Pronto, você entendeu, sabe aplicar e você acabou de utilizar o método gramatical ou literal de interpretação. Simples assim. Segundo método, segunda forma de interpretação. A interpretação histórica. A interpretação histórica. Então, para que você compreenda e possa aplicar aquela norma, você vai buscar um sentido do contexto histórico de quando ela foi criada. Então, exemplo prático. Essa última reforma previdenciária, a sétima, ocorrida agora em 2019. Por que que ela foi criada? Aí você vai lembrar, pô, a previdência social estava deficitária, o Brasil estava numa situação financeira e econômica muito ruim, estava uma instabilidade política, tanto é que culminou no impeachment da então presidente Dilma Vanna Rousseff. Então, você faz toda uma análise do contexto histórico, de quando aquela norma foi criada, para que você compreenda ela e saiba aplicá-la. Ok? Terceiro método ou terceira forma de interpretação. A interpretação teleológica. Teleológica. Ou também conhecida como finalística. Teleológica ou finalística. O que que significa isso? Você vai analisar a finalidade daquela norma, o objetivo dela. Ela foi criada pra quê? Um exemplo prático. Salário e maternidade é um benefício devido ao segurado ou assegurada. Ah, tá. Pode ser homem ou mulher. Sério, Gui? Sério. Qual o objetivo do salário e maternidade? Manter o contato mais próximo daquele homem ou daquela mulher com aquela criança ou com aquele bebê recém-nascido, que é o momento de adaptação. Seja a adaptação do bebê ao novo mundo em virtude do parto, seja daquela criança a uma nova família em virtude da adoção. Então, é um período de adaptação. Então, aquela criança ou aquele recém-nascido, aquele nascituro, precisará da presença permanente e constante de um adulto ao lado dele. Então, o objetivo, a finalidade do salário e maternidade é exatamente essa. Pô, você entendendo a finalidade do salário e maternidade, então a aplicabilidade dele é muito maior, a compreensão é muito melhor. Então, essa é a interpretação teleológica ou finalística. E a quarta e última forma, quarto e último método de interpretação, a interpretação lógica, lógica, ou é sistemática. E como eu também costumo chamar, global. Aí já era a minha doutrina, né? Global. Como assim, Gui? Pra você interpretar aquela norma, você faz uma análise geral de toda a legislação brasileira. Então, é um exemplo bem prático, né? É o artigo 194 da Constituição que fala da Seguridade Social, que define a Seguridade Social como um conjunto integrado de ações a serem promovidas pelos poderes públicos e pela sociedade para assegurar direitos relativos à Previdência, Assistência e Saúde. A Seguridade Social tem como destinatário quem? Todos. Todos quem? Brasileiros e estrangeiros. Esse estrangeiro precisa morar no Brasil? Não, não precisa morar. Basta que ele resida no Brasil. Onde está escrito isso? Lá no artigo 5º da Constituição. Opa, já saí do artigo 194 e fui lá no artigo 5º. Mas o que é residência? Aí você vai lá no artigo 70 do Código Civil. Residência é o local onde a pessoa se encontra, domicílio é o local onde ela mora. Então, a Constituição não exige que o estrangeiro more no Brasil para acessar, para ter assegurado direitos relativos à Previdência, Assistência e Saúde. Então, o estrangeiro não precisa morar. Basta que ele se localize, basta que ele esteja em nosso território, que já é a condição suficiente para que ele possa ter, para que seja assegurado a ele Previdência, Assistência e Saúde. Então, eu saí do artigo 194, fui no artigo 5º, ambos da Constituição, fui lá no Código Civil, aí fiz uma interpretação global, fiz uma interpretação de todo o sistema de legislação brasileira, fiz uma interpretação lógica para que eu entenda quem são os destinatários da Seguridade Social. Isso que é a interpretação lógica, sistemática ou global. Quer ver como isso aparece em concurso público? Dá uma olhada aqui na questão cobrada pelo SEBRASP. Olha como é que ele cobra isso em concurso público. Dá uma olhada aqui na tela e vem comigo. Olha aqui, canetinha vermelha na mão. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, que é a análise da finalidade da norma, O intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas. Opa! Está errado. Então, buscar compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas, isso é a interpretação lógica. É a interpretação global, é a interpretação sistemática. Então, está errado. Ele diz uma coisa e define outra. Então, a questão completamente errada, o item completamente errado. Está vendo como isso é cobrado em concurso público? Então, cuidado com esse detalhe. Fechou? Então, aqui matamos o assunto sobre a interpretação das normas, interpretação da legislação previdenciária. Para encerrarmos de vez e matarmos o assunto sobre a legislação previdenciária, ponto 9. Olha aqui que coisa linda, ó. Ponto 9. Integração. Integração. Integração da legislação previdenciária, integrar a norma previdenciária, significa tapar o buraco da lei, preencher a lacuna da lei. Não há possibilidade da legislação prever todas as situações que possam existir, não tem como. Então, acontece, acontecerá e sempre vai acontecer, sempre vai existir alguma situação onde não há previsão na lei. Por exemplo, vamos imaginar uma segurada que deu à luz e após dar à luz, amamentando, ela vem a mudar de sexo. Ela perde o salário maternidade? Isso não está na legislação previdenciária. E aí, como é que você vai, o que você vai fazer para você resolver essa situação? Você vai utilizar métodos de integração. Ou seja, integrar significa preencher a lacuna da lei, tapar o buraco da lei, porque, fatalmente, existirá alguma situação onde não haverá a previsão na lei para se resolver aquele caso. Então, você vai ter que integrar, você vai ter que preencher a lacuna da lei. E quais são as ferramentas, quais são os métodos de integração, Gui? Nós temos princípios gerais do direito. Olha, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pelo princípio da igualdade, pelo princípio da liberdade. Então, você utiliza o princípio geral para tapar o buraco da lei. Então, é o primeiro método, a primeira forma de integração. Segunda forma, analogia. Eu vou utilizar um outro direito, eu vou lá no direito do trabalho, pegar uma norma do direito do trabalho e tapar o buraco da lei. Por exemplo, eu pedi a aposentadoria para o NSS, o NSS não me concedeu. Aí, eu entro com uma ação judicial contra o NSS solicitando aposentadoria e danos morais. Porque eu sofri constrangimento, eu não consegui pagar as contas, porque eu não recebi aposentadoria. Mas, onde se fundamenta o meu dano moral? Na legislação previdenciária? Não, lá no Código Civil. Então, eu utilizei a analogia para solicitar o dano moral dentro da esfera previdenciária. Pronto. Então, a analogia é você utilizar outro ramo do direito para tapar o buraco dentro do direito previdenciário. Você tem também a equidade. Quando você for tapar o buraco da lei, preencher a lacuna da lei, você tem que ser equilibrado, você tem que ser equânime, você tem que ser equitativo. Então, a equidade é importantíssima como forma de integrar a lei. O que mais? É direito comparado. Você pode buscar a norma lá no direito espanhol, no direito norte-americano, ou no direito alemão, no direito italiano, no direito português, no direito japonês. Você vai buscar a norma no direito fora do Brasil para tentar fundamentar e tapar o buraco da legislação previdenciária. O que mais? Usos e costumes. Você pode utilizar o uso e costume para tapar o buraco da lei. Por isso que o carioca pode andar de sunga e lá em Curitiba não é permitido você andar sequer. Você entrar em determinados locais de bermuda, por exemplo. Então, isso é muito importante. O que mais? Doutrina e jurisprudência também são formas de você tapar o buraco da lei. O conjunto de decisões judiciais serve como um norte e serve também para você integrar a legislação previdenciária. E a doutrina, que são os artigos, os livros de pensadores do direito, como é o meu caso, falando sobre situações que ainda não se tem uma resposta, como, por exemplo, o caso da Covid-19. Então, a pandemia provocada pelo coronavírus, o impacto disso no direito previdenciário. Então, a gente analisa situações novas que surgiram que não têm previsão da lei. Então, a gente faz um raciocínio, toda uma interpretação. E essa interpretação, esse raciocínio, serve de norte para integrar e para tapar o buraco da legislação previdenciária. Isso que é a integração da legislação previdenciária. Show de bola? Coisa muito linda! Então, aqui, meus amores, matamos o nosso primeiro assunto do nosso curso, que é a legislação previdenciária. Na próxima aula, entraremos no estudo e na análise da Seguridade Social, que é o segundo ponto do nosso planejamento de estudo dentro do nosso curso. Tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!